Vindas a Flora do Egito Antigo O clima e a geografia característica do Delta do Nilo ofereciam uma flora muito diversa. Muitas dessas plantas serviam como sustento de antigos egípcios e para a prática do comércio. As estações consistentes do Nilo permitiram que o Egito se sustentasse por séculos. Possivelmente a planta mais útil era o papiro. Esta variedade alta de junça crescia em abundância ao longo das margens do Nilo. Conhecida pelo seu uso como papel, os antigos egípcios a utilizavam para outras coisas, incluindo cordas, sandálias e tapetes. Barcos papiriformes feitos com a planta são vistos em pinturas e em talhes e eram usados em cerimônias ritualísticas. Havia muitos tipos de árvores ao longo do rio Nilo, como a tamareira, a alfarrobeira e o tamarisco. A primeira árvore frutífera cultivada foi a figueira, seguida pela macieira, romazeira e, eventualmente, pela oliveira durante a Era do Império Novo. O cultivo da manga foi resultado da importação tardia vinda da Ásia durante a Idade Média. Algumas árvores eram associadas a deuses, como a Acácia a Oros. As divindades Thoth e Seshat foram retratadas registrando o reinado do rei em uma árvore do gênero Pérsia. O sicômoro estava conectado à deusa Iset, patrona do ritual da vida.